Desce mais um, desce mais um. Desce mais um, sai daí, dá aqui, não sei o que. Desce mais um, desce, desce, desce. Olha lá! Olha ele. Filha, tá. Passa, passa. Puxa, 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 puxa. Pega o seu pote, pega o seu pote, pega o seu pote. Já faz no 3, já faz no 3. 1, 2, 3. É seguro, pega o seu pote. Pega o seu pote no seu pote. É mais que louco. É mais que louco.